O presidente democrata Barack Obama, que concorre à reeleição, e o candidato republicano Mitch Romney fizeram um último debate pela TV antes da eleição, em 6 de novembro, nesta segunda-feira. O confronto começou pelo tema terrorismo. Romney parabenizou Obama pela ação que matou Osama Bin Laden, principal liderança da Al-Qaeda, mas disse que é preciso uma estratégia de longo prazo para acabar com os grupos que querem atacar os Estados Unidos. Parabenizo por tirar Osama Bin Laden da liderança da Al-Qaeda, mas não sairemos dessa bagunça apenas matando. Obama aproveitou para atacar o adversário. Governador Romney, estou feliz que você reconheça que a Al-Qaeda é uma ameaça, porque alguns meses atrás, quando questionado qual a maior ameaça geopolítica para a América, você disse que era a Rússia, não a Al-Qaeda. A Guerra Fria acabou há 20 anos. Com relação ao Oriente Médio, Obama reafirmou que o Irã não vai fabricar arma nuclear enquanto ele for presidente, e ressaltou que Israel é o maior aliado dos americanos na região. Israel é um amigo verdadeiro, maior na região. E se Israel for atacado, a América vai ficar com Israel. Tem deixado isso bem claro ao longo da minha presidência. Já o republicano considerou inaceitável o programa nuclear do Irã e afirmou que as sanções precisam ser mais rígidas. Além disso, não descartou uma ação militar no Irã como último recurso. A Síria, que vive uma grave guerra civil, também foi tema do debate. Obama afirmou que mobilizou a comunidade internacional pela saída do presidente sírio, Bashar al-Assad, e disse que uma intervenção militar poderia representar um risco para os Estados Unidos. Romney defendeu que é preciso apoiar um grupo para assumir o controle do país e assegurar que recebam armas que não caiam nas mãos de outras facções. O republicano tentou fugir dos temas ligados à política externa para criticar o desempenho econômico do governo Obama. Para que sejamos capazes de promover os princípios de paz, somos obrigados a ser fortes. Infelizmente, a economia não é mais forte. Já nas considerações finais, Obama avaliou que nos últimos quatro anos houve um progresso real na vida dos americanos e que Romney vai levar a América de volta a uma política que mergulhou o país em guerras, com reflexos ruins na economia dos Estados Unidos.